Não sei se é coisa da vida, só sei que é coisa do amor, sentir sem tocar na ferida, fazer curar esta dor, é que a vida não me avisou, da tua remota partida, e agora não sei o que faço, sinto a despedida. Quando a gente perde um grande amor, tão puro e tão real, o coração que antes batia, de alegria hoje bate normal, quando se perde alguém que se ama, a vida não tem nem valor, porque a vida só tem um sentido, se tem um amor. Não sei se é coisa da vida, só sei que é coisa do amor, sentir sem tocar na ferida, fazer curar esta dor, é que a vida não me avisou, da tua remota partida, e agora não sei o que faço, sinto a despedida. Quando a gente perde um grande amor, tão puro e tão real, o coração que antes batia, de alegria hoje bate normal, quando se perde alguém que se ama, a vida não tem nem valor, porque a vida só tem um sentido, se tem um amor. Lá lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá, lá iá iá, lá iá iá, lá iá iá iá, lá iá 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 iá. Quando se perde alguém que se ama, a vida não tem nem valor, porque a vida só tem um sentido, se tem um amor. Porque a vida só tem um sentido, se tem um amor. Porque a vida só tem um sentido se tem o amor Amor, amor